O buraco também provoca acidente, hein? Um buraco no meio da rua Jequeri, aqui na Lagoinha. Bairro Lagoinha, rapaz, pertinho do centro, Renato. Saudades da minha Lagoinha. E tá uma dor de cabeça lá pros moradores. A cratera até tá sinalizada com a placa da Copasa. Aliás, buraco em Belo Horizonte, todos eles têm uma placa da Copasa. Que diz que vai resolver o problema, mas não resolve nunca. Às vezes tá lá, estamos em obras, não tem nada, só tem a placa. O buraco é o que vai ter aqui, né? Impressionante. O medo, Renato, é das chuvas voltarem e a situação não ter sido resolvida. Alô, você da Lagoinha, olha aí, confere comigo. A água que sai da cozinha do restaurante, na rua Além Paraíba, com Jequeri, jorra pela calçada. O problema começou há pouco mais de um mês. Segundo a dona do restaurante, no dia 8 de janeiro, uma equipe da Copasa esteve aqui pra fazer a limpeza da rede de esgoto. Dois dias depois, dia 10 de janeiro, funcionários de uma empresa de bebida vieram ao local pra fazer entrega de mercadoria pro estabelecimento. Nesse momento, o asfalto simplesmente cedeu e a roda do veículo afundou. A roda caiu porque o asfalto tá muito fino. Então, assim, afundou e ficou. Aí teve que vir um guincho pra tirar. E agora tá acontecendo na minha porta. A minha sorte é que é água de cozinha, porque se fosse o banheiro. Verônica conta que mais dois carros já caíram no buraco. E teme que algo pior aconteça com o imóvel onde funciona o restaurante, que segundo ela é um casarão histórico que está em processo de tombamento. Eu tenho até medo dessa casa cair, porque é casa antiga. Se for ficando, for ficando, esse degrau mesmo, eu já falei com minhas funcionárias. Não desce aqui não, pula e passa por lá. Porque a gente não sabe o que tá aqui debaixo. A empresária diz que a prefeitura esteve no local e quis tampar o buraco sem resolver o problema da rede de esgoto. Eu não deixei, porque eu falei isso aqui, tem que olhar o que tá acontecendo. Não pode só chegar e julgar a terra. Tem que olhar o esgoto que tá comendo a terra embaixo. Inúmeros contatos de ar foram feitos com a Copasa e o problema segue sem solução. Eu, os vizinhos, tem muitos protocolos, tem tudo e até hoje nada. Gente, a Copasa informa que uma equipe operacional já esteve lá na rua Jequiri, na esquina com a LEM Paraíba na Lagoinha, pra realizar o desentupimento imediato desse esgoto aí. Tá fedendo, hein? Mas devido à complexidade do serviço, vai ser necessário executar uma manutenção inteira na rede coletora de esgoto. A previsão é que o trabalho seja executado aí.